Como já previ, as atualidades da época portuguesa não fazem qualquer referência ao prémio Nobel atribuído a Agregas Muniz. Paciência. Do meu tio-avô. O meu tio-avô era uma pessoa que gostava, adorava crianças. Ele é um homem muito completo, era um homem muito complexo na sua própria maneira de interesse da vida, mas era um homem com interesses variadíssimos e, portanto, tudo o que poderia interessar um homem na vida, ele se tinha aproximado disso. Ele não era nada a figura do sábio. Ele era um homem que vivia como um príncipe da Renascença. Ele gostava de luxo. Ele era um homem de intervenção e, em tudo, ele queria deixar a sua marca. Havia sempre essa preocupação de deixar a sua marca e uma marca, fruto da sua inteligência muito especial, deixou sempre uma marca muito original. E fazia-nos... corrigia-nos, dirigia-nos, mas sempre com uma ternura muito, muito grande e com imenso respeito. Íamos para Avanca, que hoje é a Casa Museu Egas Moniz, que foi instituída por mim, segundo as suas indicações, mas foi por mim porque eu fui o testamenteiro da minha tia-avó, que morreu dez anos depois. E a nossa convivência ali em Avanca, toda a nossa infância foi feita junto a eles. ...de orangutã e uma só espécie de ximpanzé. Agora parece claro que de ximpanzés hi ha duas espécies autênticamente diferenciadas. O ximpanzé normal, comum, que é esta espécie que tenham aqui davant, e o ximpanzé pigmeu, que é uma espécie diferenciada desta espécie. As duas viven a África, mas também...